Há 55 anos, no dia 3 de janeiro de 1959, o Volkswagen Fusca, um dos carros mais simpáticos e falados do mundo, se tornava brasileiro, sendo fabricado com peças nacionais ainda em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. A primeira unidade feita no Brasil foi comprada pelo milionário Eduardo Andréas Matarazzo, mas a paixão passou para muitos outros brasileiros. Eu sempre gostei de carro velho, parece que está no sangue, tem ferrugem aqui rodando, mas o Fusca é um carro que você acha a pé em qualquer lugar, não te deixa de a pé, um rolinho de arame e um alicate leva você para onde quiser. Isso daí está na veia, é gostoso, não tem igual, é único. Carismático, o Fusca fortaleceu seu caminho rumo aos corações dos brasileiros logo após a sua nacionalização. E em 1984, quando completou 25 anos no país, já havia mais de 3 milhões de unidades rodando o Brasil afora, 40% de toda a produção local da Volkswagen. Atualmente, o Fusca ainda é um dos carros mais usados e vendidos do país, ocupando a 13ª posição no ranking do ano passado. Em Limeira, o carro já foi homenageado com um clube. O Fusca Clube reúne os amantes do carro há mais de 5 anos. Começou com uma brincadeira de amigo, um encontrinho de nada, que eu e o meu amigo Fadel, do Clube do Carro Antigo, hoje começamos com, há 5 anos atrás, com essa brincadeira de reunir os Fusca velha que a gente tinha. Aí começa a montar um, montar outro, aí colocamos na cabeça de transformar dois Fusca, um para mim e um para ele. Aí foi indo, foi indo, a gente foi comprando essas bugigangas velhas da rua e montando de acordo com o que a gente podia fazer com os carros. Não é difícil vê-lo rodando por aí, mas há quem mantenha a verdadeira paixão pelo carro. Em Limeira, o Clube do Carro Antigo reúne mais de 100 colecionadores. E o diretor de eventos garante que desses integrantes, a maioria conta com pelo menos um Fusca na coleção. Quase todos os sócios têm um Fusca guardado na coleção. O queridinho chegou até os cinemas, nas telonas, como um simpático Fusca competitivo, o Herbie. E esse amor que passa de geração e atinge crianças e adultos vai sempre estar presente para esse colecionador. O amor pelo carro foi representado também nas costas e nos braços do presidente do clube. As tatuagens trazem a paixão e fazem uma pequena homenagem ao carro e ele já se prepara para a próxima. É minha paixão, né? O que vai fazer? Tem que fazer o Fusca. Agora vou fazer a do braço, que é para mim tampar uma cicatriz que eu tenho no braço. E quem coleciona carros antigos sempre tem uma boa história para contar. Você chega perto de carrões com o Fusca e ele, todo mundo vem, olha, o cara acaba indo, tem histórias do meu. Fui na praça com o meu, que o meu chama atenção, ele é modificado. E um cara com uma Ferrari do lado, ele acabou indo embora, que o meu Fusca chamou mais atenção do que a Ferrari dele. Então ele acabou indo embora bem nervoso. Eduardo conta com 18 Fuscas em sua coleção e garante que não trocaria o carro por nenhum outro modelo. Se aparecesse alguém e falasse assim, Costinha, vamos trocar esses 18 Fuscas, não sei, por uma Ferrari, vamos colocar assim, você trocaria? Não. Você acha que algum carro pode chegar e roubar o lugar do Fusca? E o Fusca não ser mais o queridinho? Ah, com certeza não. Já faz 50, 60 anos aí que o Fusca está aí e não pega mais, né? Cada vez mais a paixão aumenta. E o Fusca está aí e não pega mais, né?